Boa noite, bom dia pessoal, aqui estamos em nome do Departamento de Saúde Mental da AME, Estado de Pernambuco, a nossa associação querida. A AME tem um grupo de estudos aprofundados em saúde mental, em psiquiatria e espiritismo, em psicologia e espiritismo e eu sou Alberto Boraiebi, sou médico psiquiatra, sou trabalhado da AME. Boa noite, bom dia, eu sou Lúcia Freire, psicóloga também, faço parte aqui junto com alguns queridos da coordenação do Departamento de Saúde Mental, estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre uma obra maravilhosa que nós amamos e tenho certeza que vocês vão gostar também. Sou Tatiana Ossur, sou psicóloga, também faço parte da AME aqui do Pernambuco e estou muito feliz pelo convite para que a gente possa ter um bom bate-papo sobre um tema tão interessante que é conversar sobre o emprego Luiz. Vamos em frente. Pois é, e aí como vocês puderam ver, estamos aqui numa fala coletiva, né? A nossa ideia é compartilhar um pouquinho com vocês nesses próximos minutos do que é que a gente, dentro do nosso grupo de estudos internos, a gente vem trabalhando, vem construindo e vem edificando. Só para que vocês tenham um pouquinho de ideia, pessoal, o Departamento de Saúde Mental da AME que mantém esse grupo de estudo tão importante para a nossa vida e para a associação. Ele vem se debruçando, né? Vim até o ano passado aos estudos sobre as contribuições de Joana de Ângeles na perspectiva da saúde mental, né, gente? E aí, de janeiro para cá, a gente se debruçou sobre uma nova obra, uma obra extremamente valiosa, que é o livro Psiquiatria Iluminada, que foi um lançamento recente da associação, da editora da AME Brasil, da Associação Médico-Espírita. E o Psiquiatria Iluminada, um livro extremamente importante que a Luciana está mostrando aí, que tem esse farol e o semblante tão doce do Chico na frente, é uma obra que ele versa sobre as contribuições do André Luiz para a ciência da saúde mental. Uma visão extremamente contemporânea, extremamente importante, e que, sem dúvida nenhuma, é uma obra que os grupos de estudo e as pessoas devem estudar para poder atuar e para se apropriar um pouquinho do contingente de conhecimento que a doutrina espírita oferece para todos nós, tá? E aí, nossa ideia é que a gente possa compartilhar aqui um pouquinho do que, ao longo desse semestre, estamos agora nos encaminhando para o capítulo 5 do livro, do que a gente vem estudando aí nesse começo, tá? Então, a gente vai discutir um pouquinho, conversar um pouquinho sobre esse tema, mas, para começar, eu queria ouvir um pouquinho do que nossa colega Cris Alçul tem para contribuir com a gente, né, Cris, que vai falar um pouquinho aí sobre alguma parte dessa obra que a gente vai descobrir agora. E aí, Cris, conta para a gente. Vamos aqui, né, dar uma folheada rápida, né, mas, assim, para deixar o gostinho de quero mais, para que, né, possamos ir buscar esse livro e estudar com as outras pessoas, isso é muito bom. Então, eu vou trazer aqui, inicialmente, né, o capítulo 2, né, que é da Irvênia Prada, né, com o título Evolução Ontológica e Hereditariedade. Então, ela traz, inicialmente, né, a visão holística, né, a necessidade da visão holística sobre a hereditariedade do ser humano, até porque nós precisamos nos ver integralmente, e não separadamente, e é interessante que ela traz logo, exatamente, a postura, né, de André Luiz sobre essa questão, sobre essa ótica, no livro Evolução em Dois Mundos, que, à medida que nós fomos evoluindo, né, todos os sistemas estavam interpenetrando, né, um influenciando o outro. E ela fala exatamente, para a gente chegar até hoje onde nós estamos, em nosso estágio evolutivo, ele fala que passamos, não só, né, na questão física, mas também na questão emocional, na questão intelectiva, numa influência, vamos dizer assim, recíproca, havendo modificações de um sobre o outro, né, e ela traz aqui, que é para chegar à postura ereta, né, dentro, para poder dar condições para o homem, para desenvolver-se cognitivamente, ela fala que, realmente, esse momento que foi da evolução, né, do ser, no seu estágio físico, foi para dar, realmente, condições para que o cérebro pudesse trazer a linguagem articulada, para que pudesse também, né, certos aspectos fisiológicos para os órgãos, né, de fonação puderem serem ativados e utilizados pelo espírito, né, e dar condições também, dentro daquele pensamento contínuo, quando chega no estágio, no estágio, não é, da evolução do reino nominal. Isso é bem interessante, né. E ela vai trazendo e fazendo exatamente, né, equiparando, mostrando também a evolução nesse sentido dos conceitos científicos atuais, da teoria do Big Bang, e vem trazendo ao mesmo tempo, né, nessa obra Evolução em Dois Mundos, citando André Luiz, sobre que esse, essa evolução, ela não foi um acaso, que foi toda, né, trabalhada, pensada, tanto no mundo espiritual, para poder, dessa forma, né, aquele princípio inteligente dentro da evolução, e tendo condições de manifestação no plano físico, de forma mais equivalente com o seu estágio espiritualmente falando, né, então é bem interessante quando ele te traz, e ela traz o ideal de beleza, né, cita Sócrates, traz em relação a todo o trabalho interior da beleza no sentido profundo, de harmonia, né, da virtude, né. E é interessante também que ela traz sobre esse princípio inteligente atuando na matéria, nos vários reinos da natureza, né. Então, ela fala da questão da biologia também, com alguns estudiosos nesse campo, em que ele fala da célula como um organismo inteligente, né, e que vai assimilando todo o aprendizado, havendo as transformações desse elemento mínimo, né, vamos dizer assim, né, pra, de acordo com o ser que está ali no comando das modificações celulares também, né. E aí vai verificando a questão da adaptação, da seleção, do instinto, da sensibilidade, da preservação, né, da própria, daquele ser em evolução. E aí vai falando desenvolvimento de vários aspectos, né. E aí vem também falando, né, como é que se processa a evolução nos diversos, vamos dizer, evolução do macaco para o homem, né, e aí dizendo, falando sobre a questão do elo perdido, né, que na realidade não é um elo perdido, né, mas explicando mais ou menos com a forma científica, juntamente trazendo as obras de André Luiz, em que ele traz muito esclarecimento na década de 50, 60, né, bem antes das descobertas mais recentes, que ratificam esse conhecimento que ele traz em seus livros. Não é isso, Dorae? Exatamente, exatamente, Cris. Eu sempre digo que ele era um grande cientista, né, Luciana? Muito, muito. E assim, né, Cris, como ela traça esse capítulo, é belíssimo, porque ela vai, né, realmente, parece que é uma crescente, né, do físico, assim, até a questão do emocional, né. E quando ela fala muito também do modelo organizador biológico, né, que é o nosso super espírito, ele diz exatamente, né, que o nosso modelo organizador biológico, ele está baseado nas nossas necessidades reencarnatórias. Então, de acordo com, assim, a progressão da humanidade, esse corpo também foi mudando, né? Então, do homem da caverna para o homem que é hoje, para estar mais ereto, né, do que era, de estar de pé, de duas pernas ao invés de quatro, aquela coisa, todo o cérebro, né, como ele era menor e agora ele está maior. Exatamente porque a partir do momento que a humanidade vai progredindo, não é? A gente vai tendo essa evolução, digamos assim, no campo da natureza, o homem fazendo parte também dessa natureza, precisa evoluir junto. Então, é muito bonito esse capítulo, porque ela vai trazendo, não é? Uma espécie de evolução paralela, enquanto a natureza vai evoluindo, o homem também vai evoluindo, o cérebro desse homem vai se expandindo, e ele vai tendo mais e mais condições, não é? De aperfeiçoar o seu espírito. E vai ter mais e mais condições de entender e aprender as lições morais e as leis divinas. Então, é um capítulo, assim, realmente fantástico. E ela coloca, não é, como o evangelho, né, como sendo o roteiro deste homem, exatamente na contribuição dessa evolução. Então, eu achei fantástico, né, Alberto? E vai fechando com o progresso moral, né? Ele traz exatamente assim a situação de Caldeiraro, no Mundo Maior, né? Falando com o André Luiz, dizendo assim, o cérebro é o órgão sagrado da manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Então, ele fala exatamente sobre a questão da heretariedade, sobre as questões genéticas, não é? Sobre a questão que ele chama de geometria transcendente, né? Sobre as questões da atuação da espiritualidade. Então, existem as questões genéticas que influenciam na formação do novo corpo, mas também, de acordo com a necessidade daquele espírito, também os amigos espirituais interferem, né? Para ajudar para que aquela experiência naquele corpo seja mais... De acordo com a experiência que aquele espírito precisa ter. Existem as questões da mãe, né? Com seus pensamentos, o contexto onde está inserido. Então, assim, não existe a... Não existe o medo da tirania dos genes. Não existe aquilo que tem que ser assim. Por isso que a gente vê, né? Surgindo coisas em família que a gente não explica, ou alguns não apresentando algo. Não existe determinante genético. Existe a necessidade do espírito na sua evolução passar ou não por aquela situação de hereditariedade ou não, né? E é bem interessante essa questão do progresso moral. E aí ele vai sobre o cérebro moral e saúde mental. Ela vai finalizando, fazendo a ligação de tudo isso. Então, é muito interessante que ela vai citando Calderaro e outros livros de André Luiz também. Falando do gênero de vida de cada um a incidir sobre a questão perispirítica também. E a química espiritual. Muito interessante que eu achei também... A gente está finalizando, mas assim... A química... E ela me diz... Já que existe a química, né? A química fisiológica, também existe a química espiritual. Opa! Completamente. Pois é. Então, é muito interessante. Ela diz... Jesus Cristo tinha sobradas razões recomendando o amor aos inimigos. E a oração pelo que nos persegue caluniu. Não é nada que... Não é só mera virtude, é científico. É um princípio científico de libertação do ser. Então, a necessidade que a gente tem de modificação das nossas vibrações mentais repercutindo no nosso equilíbrio emocional. E ele traz sobre a Luiz tudo isso também. E o processo obsessivo, viu? Ai, meu Deus! Eu tenho tantas coisas, né? O processo obsessivo... Calma, que eu vou chegar lá. A gente vai chegar lá. Então, ela fecha a emissão falando do papel da doutrina na nova visão da saúde mental. Então, é interessante mesmo. E, assim, não tem como, eu acho, a gente falar da evolução do espírito em paralelo com a evolução da humanidade. doutora Irvênia Prada, sem citar outra obra da AMI, super valiosa, que é o Cérebro Triunfo. Então, acho que fica aí também de spoiler pra vocês. É um livro da Irvênia. Tá aí com ele? Perfeito. Toma, mas eu tô ao contrário. Olha aí. Pra fazer aqui a propaganda. Que lindo, gente! Que lindo! Então, Irvênia Prada, Sérgio Lopes, Desfiando. Esse livro, ele é um bálsamo também pra gente poder entender um pouquinho mais desse processo, né? E aí, voltando um pouquinho pra o que se quer ter iluminado, né? A obra começa com essa questão, enfatizando a importância da evolução do homem, da humanidade, da questão hereditária, pontuando de forma muito clara que não há determinismo genético, né, Cris? Assim, a gente não vem, nós não somos robôs programados para nos comportarmos de determinada forma disso, daquilo outro. No entanto, há um princípio muito mais inteligente que anima a carne, que anima a matéria e que nós temos a graça de entender e de compreender e de reconhecê-lo enquanto espírito. E reside nesse espírito, gente, toda a lógica de inteligência que perpassa esse processo evolutivo. Então, lá no capítulo 3, quando a doutora Antônia Marilene, ela vem discorrer um pouquinho sobre o que a gente compreende enquanto predisposições mórbidas, não tem como a gente discutir sobre isso, sobre as nossas inclinações felizes ou infelizes, sem nos entendermos enquanto espíritos que somos. E na hora que a gente se compreende enquanto espírito, enquanto unidade espiritual, a gente percebe a necessidade de caminho de evolução, de caminho de crescimento. E a gente entende também, pelo contingente de conhecimento nos ofertado pela doutrina dos espíritos, que a dor e que o amor são veículos que impulsionam a gente para algum lugar, que nos dirigem a algum lugar. Esse processo, esse caminho, no mar das vezes, não é um caminho fácil, porque mesmo pelo amor, também existe sofrimento. E as minhas colegas psicólogas aqui sabem disso muito melhor do que eu, muitas vezes. No entanto, é preciso que a gente entenda que reside no espírito a necessidade que determinará a matéria, a esse envoltório carnal aqui, o que ela precisa para poder crescer. Então, quando o Lucinha até agora falou sobre o processo de hominização ao longo da evolução da humanidade, nós que já habitamos o reino mineral, vegetal, animal, que a gente evoluiu, que o nosso lobo frontal foi crescendo, não era uma necessidade do corpo evoluir, mas sim do espírito, que demandou cada vez mais um envoltório material capacitado, competente para poder crescer. Então, o cérebro foi aumentando em tamanho, não é porque esse corpinho aqui, que a gente cuida, que a gente devia cuidar melhor, ele estava evoluindo, mas porque nós, enquanto espíritos, estamos crescendo constantemente e demandamos cada vez mais de um corpo mais capacitado. No entanto, enquanto espíritos de terceira ordem, enquanto espíritos imperfeitos, nós trazemos marcas, nós trazemos o que eu chamo de fantasmas ou de mazelas que não rapidamente se distanciam do nosso processo evolutivo, da nossa caminhada evolutiva. Então, por isso, é tão importante a compreensão do que a Lucinha falou agora há pouco e que o doutor Hernando Guimarães falou algumas décadas atrás, do chamado modelo organizador biológico, que a gente compreende enquanto perispírito. Esse modelo que organiza a biologia é essa válvula de comunicação que liga espírito e que liga matéria. E por isso que ele é semi-material. O perispírito, o modelo organizador biológico, é um instituto que está entre a matéria e entre a verdade espiritual e é algo de extrema importância para trazer essa conexão. E por que eu estou falando disso, gente? Porque reside nesse perispírito aquelas necessidades que nós demandamos para poder crescer. Aquelas necessidades que nós demandamos para, a partir do sofrimento, do amor, da dor, poder crescer e desenvolver habilidades que, até então, elas não foram desenvolvidas. E André Luiz, inclusive, fala, em um trecho muito especial desse capítulo, ele fala especificamente isso aqui, em um mundo maior, do que ele vai chamar de zona de remorso. E o que é essa zona de remorso? Ele nos diz que a recordação dessa ou daquela falta grave, mormente daqueles que jazem recalcadas no espírito, sem que o desabafo e a corrigenda funcionem, por válvulas de alívio às chagas ocultas de arrependimento, cria na mente um estado anômalo que podemos classificar como zona de remorso, em torno da qual a onda viva e contínua do pensamento passa a enovelar-se em circuito fechado sobre si mesma, com reflexo permanente na parte do veículo físico-psicosomático ligada àquela lembrança. E ele vai chamar esse processo aí de nódulo de forças mentais desequilibradas. Isso a gente vai chamar de marca, de cicatrizes, que jazem em nosso perispírito e que imprimem na matéria determinada necessidade. Por isso a gente fala, a hipertensão, a diabetes, a síndrome metabólica, a esquizofrenia, a demência, a depressão, a gastrique, são mazelas desse corpo físico aqui que encontram lá no espírito a sua origem e que essa origem, essa fagulha, precisou de um arcabouço de um veículo chamado perispírito para poder se manifestar. Então na hora que a gente vai voltar um pouquinho lá para o que a André Luiz fala para a gente, as nossas predisposições mórbidas, elas são absolutamente individuais, elas não são ditadas, elas são potencializadas pelo estilo de vida que a gente leva. Mas elas vêm de acordo com a nossa necessidade. O que é que vocês acham disso, meninas? Alberto, são comentários sobre o que você estava falando, né, sobre isso. Eu achei fantástico aqui, quando ela faz essa citação, né, do André Luiz, que diz o seguinte, todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. Perfeito, perfeito, perfeito. É o princípio do processo, né? Exatamente. E como nós temos a tendência, né, de olharmos para nós ainda como matéria. E nós precisamos cada vez mais ter a consciência de nos olharmos como espíritos, né? Porque dentro da AME e das AMES Brasil e Internacional, nós trabalhamos muito isso, né? Como o conceito de doença, ele é expandido, né, para a necessidade do espírito de se livrar de suas mazelas, né? Então, é uma visão, digamos assim. Inclusive, o primeiro capítulo desse livro é a visão bio, sócio, psico, espiritual, né, do ser humano. Essa visão integral de que nós somos espíritos e nossas doenças são as nossas curas. Que é o contrário do que a gente vê, né, de um ponto de vista material. O que é que tu acha, Cris? Na realidade, ela traz atenção, chamando muita atenção exatamente na questão da autocura. Né? Nós temos a chave, né, para acessar de acordo com como nós vibramos sobre a nossa própria saúde no sentido integral. Não só a saúde psíquica, não só a saúde mental, emocional, sobre todo esse ponto de vista. E é interessante que ele fala exatamente sobre, também nesse capítulo, sobre o profissional psí, né? Ou o profissional da saúde, de uma forma geral, de como lidar com as questões da espiritualidade para auxiliar aqueles que chegam, né, sem lidar exatamente com a crença, mas com a questão da crença, da espiritualidade, da esperança, do sentimento de conforto. E como isso atinge as células, até na questão da qualidade de vida, mesmo para aqueles pacientes terminais. Aqueles pacientes que estão passando por situação que não tem retorno, mas que ele se sente acolhido, se sente visto sobre essa questão da sua própria subjetividade e afetando a questão do bem-estar. Então, isso é bem interessante quando ele fala exatamente sobre o profissional da área da saúde mental. Esse capítulo é muito profundo, né? Falando da comunicação e do sistema neuropsico-neuroendocrino-imunologia, né? Que é uma visão desses sistemas integrados em que eles, entre si, intercambiam e atingem as células. E as células, de acordo com o ambiente, com as experiências, e como nós vamos pensando as situações de forma infeliz ou feliz, nós vamos atingir a membrana dessas células que daí, aí ela está falando, o citoplasma e toda a estrutura celular que vai vibrar de acordo com aquele pensamento. E aí, é lógico, se essas vibrações estão em desequilíbrio, a célula se desequilibra. E o adoecimento chega, né, Cris? Até quando você falava, né? A gente vai chegar a falar um pouquinho sobre pensamento e obsessão agora, né, Lucinha? Mas, assim, quando Cris falava, eu me lembrei que tem, em determinada obra, André Luiz, ele diz que a célula são animáculos infinitesimais. O que é que é um animáculo, né? É como se ele trouxesse para a célula uma lógica de dotá-la de inteligência. Então, por mais que compreendemos que o nosso corpo, ele funciona de forma sistêmica, né, eu tenho um sistema respiratório, que o respiratório dialoga com endocrinológico, digestivo, mas em cada célula já há desinteligência. E por que é infinitesimal? Porque elas são infinitas. Então, da célula do meu cabelo ao meu neurônio, talvez a célula mais plástica do corpo, a célula da minha pele que responde a diversos hormônios, há inteligência. E há inteligência enquanto veículo de evolução e progresso. Perfeito, gente. Já entrando no capítulo 4, que nós temos ainda um livro inteiro pela frente, né, para estudar, são aqui, quantos capítulos, gente? São 17 capítulos, né? Então, assim, nós vamos estudar. É muito interessante porque as pessoas podem dizer assim, né, gente? Mas estudar André Luiz? André Luiz não era psiquiatra? André Luiz não era psicólogo? Como é que a gente vai estudar os transtornos mentais à luz das obras de André Luiz? Mas, gente, André Luiz, ele foi o pioneiro, não é? De nos trazer para a nossa realidade aqui, no nosso planetinha Terra, não é? O mundo espiritual. Tanto é que as obras dele, né, todos os livros, eles trazem um aspecto aí da vida no mundo espiritual. E é muito interessante porque ele é psiquiatista, não é? Ele era um médico e que desencarnou, não é? Como um suicídio indireto. Isso é muito interessante também da gente pensar, porque quando a gente está falando de transtornos mentais, a gente também entra nessa éótica, né, da depressão, do suicídio. E muitas vezes os nossos comportamentos autodestrutivos são comportamentos, não é? Que são comportamentos suicidas. Quer dizer, a gente pode ser acolhido no mundo espiritual achando que a gente vai, como ele achou, não é? Que ia ser médico atuando lá, mas não. Ele entrou lá numa portinha, não é? Bem humilde que ele tinha que ser submetido a um tratamento antes de ele poder atuar. Isso também é super válido para nós, como profissionais de saúde e profissionais de saúde mental, no nosso caso, não é? Como nós precisamos cuidar da nossa saúde mental para que a gente tenha condições de cuidar do outro. André Luiz chegou lá se achando, achando que ele ia ser logo médico, né? Que ele ia ser acolhido, mas não. Ele foi um paciente. E ele ficou muito tempo, né? Oito anos no umbral, ficou mais não sei quantos anos lá na espiritualidade, aprendendo, não é? O ofício de cuidar do outro, mas não do ponto de vista material, do ponto de vista espiritual, não é? Então, esse capítulo 4, ele fala justamente do pensamento, das obsessões e das enfermidades. E ele vai falar exatamente que toda espécie de vida começa no impulso mental, quer dizer, tudo começa no nosso pensamento. Ele vai falar das formas de pensamento, das coisas que a gente plasma quando a gente pensa. Ele vai falar como o nosso pensamento toma uma forma e essa forma vai exatamente imprimir, muitas vezes, nas nossas células, as nossas doenças, inclusive as doenças mentais, os transtornos mentais, não é? E como, através também dessas formas de pensamento e das coisas que a gente pode dizer para a gente nesse pensamento, a gente pode modificar até geneticamente as nossas estruturas e, como vocês falaram anteriormente, não há mais essa ideia de determinismo genético, ou seja, nós podemos vir com o gene de uma doença, de um transtorno mental e não desenvolvermos essas doenças, esses transtornos, exatamente pela forma como nós cultivamos os nossos pensamentos. E nesse capítulo, eles vão falar também que tudo depende da nossa vontade, não é? Que tudo é impulsionado pela nossa vontade, tudo começa no nosso pensamento, mas a vontade vai ser essa força motriz que vai nos levar a isso. E também o nosso pensamento, como o nosso pensamento positivo, negativo, as coisas que a gente faz na ação do bem, podem atrair para nós os nossos amigos espirituais, como também podem atrair as vibrações mais negativas, mais deletérias para nós, e tudo isso vai influenciar na nossa saúde ou na nossa doença. Então, muitas vezes, a gente tem a ideia errada, e a gente discutiu muito isso no grupo da gente, como a gente acha que os nossos obsessores são nossos inimigos, não é? que vêm para nós, para nos perturbar. E muitas vezes não é isso, não é? Muitas vezes o que acontece é que nós estamos não em sintonia com o nosso equilíbrio biofísico, psicoespiritual, e nós atraímos nossos, digamos assim, os nossos desamores, ou mesmo pessoas ou espíritos que estão desequilibrados através dos nossos comportamentos. Então, se eu tenho um comportamento regrado de acordo com as leis da natureza, se eu vivo de acordo com as leis divinas, eu estou vibrando nisso. E se eu estou vibrando nisso, eu estou vibrando para as minhas células, como vocês falaram, toda a saúde que eu posso. E se eu estou, ao contrário, desequilibrada, eu também estou atraindo vibrações desequilibradas para junto de mim, que vão interferir na minha saúde física e vão interferir na minha saúde mental, não é? Então, é bastante interessante essa coisa para a gente ter a ideia de que nós, através da nossa sintonia, que atraímos quem está nas nossas companhias, não é, gente? E ele fala também um pouco, não é, só para a gente relembrar da questão da lei de causa e efeito, da questão de como nós, como vocês já falaram antes, viemos para cá com nossas necessidades reencarnatórias e que muitas vezes nós vamos, não é, nós vamos passar por algumas situações de acordo com essas necessidades reencarnatórias, mas que nós temos também os três tipos de obsessão, não é, que é a obsessão simples, a obsessão por fascinação e a obsessão por subjugação. E ele vai explicar nesse capítulo que seria cada um, com cada uma dessas, desses tipos, né, de obsessão, mas como nós somos os artífices das nossas próprias histórias, não é? Como nós podemos, através do pensamento, atrairmos esses obsessões. E no grupo da gente foi bastante interessante, não é, gente? Porque a gente discutiu que não existem só, como muita gente pensa, a obsessão do desencarnado para o encarnado. Também tem do encarnado para o desencarnado, do desencarnado para o desencarnado, do encarnado para o encarnado, não é? E cada vez que nós também nos apegamos, tanto às pessoas, como à matéria, não é? Ou qualquer coisa que nos conecte apenas a esse aspecto aqui de fixação em alguma coisa e não praticamos o desapego, nós estamos também sendo, muitas vezes, auto-obsessores de nós mesmos, não é? Muitas vezes, quando a gente tem uma forma pensamento ou uma forma de, eu estou triste, minha vida é horrível, isso não vai dar certo, aquela pessoa não gosta de mim, enfim, nós começamos, não é? Às vezes, a nos auto-obsedearmos, não é, gente? E foi mais ou menos isso. Vocês lembram de mais alguma coisa, desse capítulo? Foi bastante rica a nossa discussão no grupo, não é? Eu acho... Você falou aí, Lucinha, eu me recordei, né? Andrés, ele fala muito isso, está até no título do próprio capítulo, né? Que a vontade, ela é uma força motriz. Eu costumo falar, né? Até na rotina de cuidado de pessoas, de que a vontade é combustível, né? A gente precisa de combustível para a gente poder caminhar. O carro, ele tem que ter combustível para ele poder caminhar. A gente não vai ter força para estar empurrando o carro sozinho a todo tempo. Então, a partir do momento que eu compreendo que a vontade, ela é esse combustível que me dirige para algum lugar ou para alguém, a gente percebe que o nosso pensamento, ele também é alimentado pela nossa vontade. Então, por isso que é tão importante a vigilância dos pensamentos e a auto-interrogação de a gente perceber para onde é que a gente está querendo caminhar. As minhas vontades, elas me dirigem para ir para onde? Elas me aproximam de quem ou de quem? E aí, na hora que... É nesse momento, é nessa compreensão desse direcionamento que a gente para para entender e para para interpretar que muitas das dificuldades que a gente enfrenta no nosso caminho, elas não estão no outro. Ou, pelo menos, elas não estão somente no outro. Elas estão também comigo. E elas falam sobre mim. As minhas dificuldades falam sobre mim. Os meus problemas, muitas vezes, falam também sobre mim. Por quê? Porque tudo aquilo que acontece, todo o direcionamento que eu encontro pela minha vida, ele fala do meu pensamento, ele fala da minha vontade e ele fala da minha caminhada. Não é à toa que é vontade e pensamento que vai dirigir a gente de forma mais próxima ou mais distante para os processos de adoecimento básico do espírito predispostos pela obsessão. Que, como a Lucinha falou e como a André Luiz resgata lá do livro dos Médicos de Pentateuco e Espírita e destrinchar a obsessão em obsessão simples, em fascinação, em subjugação. E acho bem importante a hora que a gente reforça isso porque a gente sabe, e nós aqui, enquanto profissionais psiquiatras e psicólogos, sabemos que a obsessão ela está diretamente ou indiretamente envolvida na grande maioria dos processos de adoecimento mental. Seja como uma consequência, seja como uma causa. Isso. E como a culpa, né, Alberto? Às vezes, está dentro dos processos causais de vários adoecimentos mentais. No grupo, nós comentamos também da correlação entre loucura e obsessão. E houve até o questionamento, se a loucura, todo mundo que tinha algum transtorno, tinha obsessão. E como, às vezes, a gente não é bem assim, não é? Mas que no cerne de tudo a gente tem que entender que somos espíritos. Essa visão é que a AME tenta... Tudo parte disso. Tudo parte disso. E é interessante, né, que ele esclarece exatamente sobre como é que acontece essa obsessão e as enfermidades, né? De que forma, né, os nossos irmãos em desequilíbrio não desequilibram mais ainda, mas também há uma sintonia, né? Ambos têm raiva, ambos têm ódio. Então, é nessa que vai dar a brecha nesse sentido. E é interessante também que ele traz, esse capítulo, traz sobre a questão da psicosfera, da questão das nossas emanações, não é? Nossas vibrações mentais nos desequilibrando e fazendo com que o nosso hálito mental realmente, né? Vai entrando em sintonia com determinadas entidades, situações, porque nós vamos estar nesse campo, nesse campo de troca, né? E o pensamento, que é a base de tudo, vai trazendo essas emoções e entrando em contato, sendo alimentando essa corrente e sendo alimentados por ela. Então, esse intercâmbio é constante. É um fluxo bidirecional, né, Cris? Exato. E a importância de mantermos o vigiar e orar, não é? A gente se blindar através do evangelho, através das preces, né? Porque tudo isso é uma barreira imunológica para a gente, não é? É um respaldo maravilhoso. Exatamente. Esse vigiar e orar é nesse sentido. Como nós somos como, né? O coração pulsando ali, né? Nós subimos e descemos nas emoções. Quando se fala de forma pensamento, ele diz exatamente. Pode ser que naquele momento a gente esteja lá num nível vibracional que aqueles pensamentos de entidades, sejam encarnados ou desencarnados, não conseguem essa sintonia, mas elas ficam ali ao nosso lado, como que espreitando, né? Então, quando a gente cai a nossa vibração, nós não estamos vigilantes, nós demos esse acesso. É como se fosse uma conexão. Nós estamos desconectados porque nós não estamos no mesmo nível, né? Para receber essa energia. Então, é uma questão de a gente entrar nesse desequilíbrio. Então, vamos pensar bem. quando fala também e traz as questões de como nós nos direcionamos no dia a dia com uma postura. Ele fala também do psiquiatria positiva, né? Nós também falamos da psicologia positiva. Ou seja, trazer para o dia a dia atividades, pensamentos que nos possam proporcionar descanso, repouso, serenidade, solidariedade, pensamentos bons. Então, para poder, que é fazer com que ainda estamos, ainda não conseguimos automatizar isso, né? Profundamente. Nós temos os sentimentos desagradáveis de uma forma muito mais que a forma, sem a gente nem todo se sentindo incomodada. Então, quando a gente se sente incomodada, é um alerta para mudar, mas nós não nos, pela própria questão da evolução do ser humano, nós precisamos perceber e atuar muitas vezes no sistema desagradável, eu vou dizer, nas emoções desagradáveis ou chamadas negativas. Então, precisamos mudar isso aí. E isso é preciso ser, vai ser feito de forma intencional, buscando realmente. O Evangelho diz isso, né? É preciso, o Evangelho diz sobre a caridade e a nossa salvação. Ele explica exatamente, o Paulo, né? Que ele lá se coloca, em 1860, a mensagem dele, ele se coloca exatamente assim. Da necessidade que a gente tente colocar no nosso dia a dia de forma intencional, organizada, fazer o bem e promover o bem na gente mesmo, para a nossa saúde integral. Então, isso é bem interessante, né? Perfeito. A gente está tudo, né? Está tudo entrelaçado. É isso, é isso. Que a gente não sabe nem, dá vontade de ficar falando aqui o dia todo, mas está na hora, né? Vamos lá. O nosso desejo, o nosso desejo para vocês que estão aí nos assistindo nesse domingo, gente, é que vocês se tornem e se instinguem realmente a procurar essa obra, né? Vocês conseguiram, vocês que acompanharam a ANE aí ao longo desse semestre, viram que desde fevereiro a gente vem discutindo sobre as obras de André Luiz, né? Então, sobre toda essa lógica da vida no mundo espiritual e a gente termina hoje o semestre discutindo sobre as contribuições. Ou seja, o que a gente fez com esse conhecimento que André Luiz trouxe tão valioso? A gente hoje aplica aí na prática, sabe? Então, é realmente esse convite para que vocês possam levar isso aí para a vida de vocês e mais do que isso, para trazer isso aí em termos de estudo e que vocês possam beber aí da nossa fonte, né? Mostra aí de novo, Lucinha, o livro que está na tua mão, o livro Psiquiatra Iluminada, tá, gente? Ah, tá, Psiquiatra Iluminada, Psiquiatra Iluminada, é fantástico, gente. Maravilhoso. Bebam dessa fonte. O livro está disponível aí físico e virtualmente também. E antes da gente se despedir, gente, eu queria já fazer um convite, uma boa nova, uma novidade que está aí chegando. A partir de agora, desse próximo semestre, 2022.2, passados dois anos e meio, meninas, de atividades das reuniões públicas à distância, a ANE volta com as suas reuniões presenciais na nossa casa de acolhimento, que é a União Espírita Caminho da Luz, a nossa querida Uniluz aqui em Recife, aqui em Boa Viagem, em Setúbal. E aí a gente convida vocês a retomarem também junto com a gente as atividades presenciais da nossa reunião geral de estudos, que volta agora ao longo de, a partir do mês de agosto, dia 21 de agosto, inclusive, teremos mais um semestre aí de estudos. Sempre aos terceiros domingos de cada mês, às 9 horas da manhã, lá no auditório da Uniluz, tá certo? Inclusive, o próximo, vocês vão acompanhar ao longo desse mês as divulgações, estaremos novamente aí abrindo as atividades no próximo dia 21 de agosto, no auditório da nossa querida Uniluz, tá? Então, que a gente possa se ver e se abraçar agora depois de dois anos e meio, quase, presencialmente, tá? E eu queria abraçá-los, agradecer pela companhia nessa manhã de domingo, Lucinha, Cris, gratidão pela companhia, eu sempre aprendo tanto quando estou com vocês e espero que a gente esteja cada vez mais juntinhos. Beijo pra vocês, meninas, se despeçam também. Um beijo, gente, foi sempre um prazer estar aqui, não é? A gente se torna uma grande família, né? A família AME e, assim, nós sabemos, o Evangelho já diz isso, que não existe só a nossa família por laços consanguíneos e nós, com certeza, não é? Já estávamos juntos há algum tempo, em outros tempos, né? E agora estamos juntos aí na missão de ajudar o próximo através da nossa profissão de psicólogos, psiquiatras, né? Aí, trabalhando a saúde mental das pessoas. Então, é muito, muito bom estar aqui com vocês sempre. Nós trocamos e aprendemos muito nesse grupo e vamos aprender muito mais. Vai ser muito legal a gente se abraçar, se ver de novo, presenciar na Uniluiz. E o que eu acho interessante é que todo esse conhecimento científico, tanto do campo, né? Da ciência em geral, mas também da ciência espírita e como nós podemos fazer a ligação com a religião e a filosofia, né? Estou como um reforça o outro. Então, é um tripé mesmo, né? Então, não tem como a gente desvipular a ciência do Espírito, né? A ciência profunda do si mesmo, né? Do Mestre Jesus, né? Que veio mostrar para cada um de nós como desenvolver em nós nossas potencialidades e trabalhar a nossa própria cura interior e ajudar para que o outro também possa se equilibrar no dia a dia, né? Na evolução que nós estamos percorrendo, né? Como seres espirituais, né? Rumo à angelitude, né? E vamos em frente. Eu quero agradecer muito a Ame, né? Porque faço parte de uma equipe maravilhosa de amigos e que tenham aprendido muito, então eu quero agradecer muito a oportunidade de mais e o nome é que eu acredito. É isso, pessoal. Bom domingo a todos, beijo grande e a gente se vê em breve a partir do mês que vem de volta lá na Uniluxo. Tchau, tchau. Bom dia para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.